É, nossa mão! Mas eu não assuro, né? Isso assusta também! É, mas não, vai ter um ouro! Tchau! Isso aqui é tudo família, né? Uma máfia, na verdade. Tchau! Tô passando aí, vamo lá! Um, dois, três! Quero ser o seu escudo Quando você sente medo E você eu fico mudo Sou um radião dos seus segredos Quero ser a canção Que te acaba e faz dormir Quero ser a razão Que você tem pra existir Quero ser o seu cão Seu melhor amigo Só quero você Sempre comigo Não tem nada Que eu vou ver Vou te buscar Mas as mãos da gente Saí Por aí Calorada E esse é Se solte de bala E aquele nosso sonho É isso Fala aí Tô passando aí Quero ser o seu escudo Quando você sente medo Você eu fico mudo Sou um radião dos seus segredos Quero ser a canção Que te acaba e faz dormir Quero ser a razão Que você tem pra existir Quero ser o seu cão Seu melhor amigo Eu só quero ter você Quem sempre dormiu Não tem nada Não tem nada Eu vou te buscar Faz as mãos da gente Saindo por aí Calorada E esse é Se solte de bala E aquele nosso sonho Desculpa Não tem nada Belo jovem Cinta Faz que as escadas Vai ficando Pra trás Oh Pede a guarda bang Eu vou te levar Em groove Esperando Tu sabes Nós Na melhora Na rua Vão te buscar Vem rio E aquele nosso sonho de surfar a terra 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 Quente, meu bem de poder Que te vivam nos dias Numa onda diferente Coisas das fundas Que te deixam imutada Meu bem de poder Já já que se sente Meu bem de poder Eu te procurei Pra me confessar Eu chorava de amor E não fiquei sofrida Mas você chegou Já era vinha E não dá pra sozinha Eu tive todos os dias Eu tive três dias Eu tive todos os dias Eu tive todos os dias Eu tive todos os dias Um mundo diferente As cabelos passam em ti E é a grande gente Que eu agradeço Te apontar Eu nem te contei 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 E Brinebrava, eu vou me dar Eu vou te dar um dia 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 Não há nem um dia Letra ser pra você Obrigada.